Pessoal rapaziada, beleza? O Mike aqui trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez vou falar de um jogo que apareceu aqui de graça. Vou conferir junto com vocês. Está aqui disponível. Vou tocar aqui e carregar a tela. A Epic Games. A Epic Games sempre está aí um jogo de graça muito bacana. Jogos bacanas que acabam sendo grátis free. Jogo de graça sempre é bom. Vou botar aqui grátis. A loja da Apex. Eu sempre estou pegando jogos grátis porque às vezes pode ter jogo interessante. Muitas vezes tem jogos que são um jogo meio bobo. Mas sempre tem alguma coisa de interessante. Ok. Bom, já foi. Foi tão rápido. Vamos lá conferir. Belezalho e trocadilhos. Parece que ele joga no estilo retrô, né? Maneiro, olha aí. Bom passatempo. Olha as armas. Parece muito aqui em jogos de retrô, da época do Super Nintendo e do Mega Drive. Tipo, contra. Muito maneiro, né? É, True Lines. Quem jogou True Lines aí? Comenta aí. Super Nintendo e Mega Drive com ar no Schwarzenegger. Praticamente o mesmo estilo, né? Muito maneiro mesmo. Olha lá. Caralho. Lembra o RPG, né? Algumas cenas. Pegaram um pouco de Zelda também. Um cenário. Lembra muito Zelda. De Bast, né? Super Nintendo. Um videozinho rápido só pra mostrar pra vocês na Epic Games, galera. Até pra falar pra vocês de fazerem uma conta. Uma conta grátis lá pra poder tá recebendo alguns jogos aí. Muito bacana. Tá lá, já ficou já, ó. Alguns screenshots do jogo. Quem gosta de jogos no estilo retrô, vai se amarra lá pra comprar itens, ó. Muito bacana. Ah, Michael, deixa o link, requerimento aqui, mínimo, né? Requerimento mínimo, né? Requerimento mínimo, Windows 7 ou mais recente. Processador Intel Dual-Core. Não, Core 2 Duo. É como se fosse um Core Core genérico, vamos dizer assim. Placa de vídeo GeForce 760GS, pelo menos, tipo, mínimo, 512 MB. Quer dizer, o jogo é bem leve, né? Memória 2 GB. Nossa, até eu acho que o notebook consegue rodar. Um notebook lá, bacana, né? Consegue rodar esse jogo aqui. Amazenamento 2 GB, né? No HD. Idiomas disponíveis. Inglês, francês, italiano, alemão, espalhão, japonês, coreano, polonês, português, brasileiro, russo, chinês, simplificado e chinês tradicional. Ah, é muito maneiro, né? O meu requerimento recomendado, Windows 7 ou equivalente. Então, mesma coisa, mesmo. Processador, placa de vídeo. Mesma coisa, não muda nada o jogo. O jogo é bem leve, beleza, galera? Beleza, galera? Vou fechando por aqui. Não esqueça de deixar aqui like, né? Só mais uma dica de um joguinho a mais bacana. Eu acho que sempre... Eu acho que tudo que é de graça é mais gostoso, né, galera? Você recebe um presente, é muito gostoso. Você pode se presentear também, lógico. Mas quando você recebe um presente, é muito bacana, entendeu? Muito bacana. E jogo também não tá ocupando espaço na HD. Você só tá logando ali na sua conta. Então, se um dia você quiser jogar uma coisinha diferente... Ah, vou testar aquele jogo que eu baixei, que eu botei na minha conta tempos atrás. Acho que ele tá grátis hoje, mas amanhã ou depois ele pode... Pode, de repente, tá com preço menor, mas vai tá pagando alguma coisa, né? Então, fica grátis. Fica a dica aí. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. Fui!